Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Música Vice-Presidente, Micael Oliveira, Matheus Matos, Lucas Melita, Regente, Micael Oliveira e Tiago Santana, Mó, Marcos Fabiã, coreógrafo, Marcos Fabiã, Baliza, Brenda Moura, Balizador, Lucas! Agradecimentos! Agradecemos a Prefeitura de Itajipi, ao prefeito Marconi Amaral, ao nosso padrinho, vereador, Matheus Maia e aos nossos parceiros, Colberti e Sincredi. Força Jovem, família unida, com vocês! Para vocês! FAMOISTA! 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 O que é isso? 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 O que é isso?